Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a nossa mais nova novidade que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes brasileiros. Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil pra você tá fazendo sua compra e você não tem que esperar meses e meses pra receber seu código. Produtos a pronta entrega. Clique no link que tá na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo. E opa galera, beleza? A Isa aqui com mais um vídeo e como prometido aqui estou eu trazendo um vídeo sobre os novos encantamentos de Helm. E eu fiquei muito admirado com a capacidade desses encantamentos e o que eles podem fazer pra sua classe. E vocês verão tudo isso no vídeo de hoje. Como cada encantamento funciona e como obtê-los também. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiramente galera, são 5 encantamentos de Helm. Sendo um deles um encantamento Forge padrão, sem nenhum buff e apenas com status. E os outros 4 são com buffs. Primeiramente temos o Vine. Quando você equipa ele, ele reduzirá bastante sua endurance, que são seus pontos de vida. Porém, irá aumentar bastante a sua destreza e a sua sorte. Além de também reduzir os seus custos de mana em 33%. O próximo encantamento é o Pneuma. Quando você equipa, ele reduzirá muito sua endurance. Porém, irá aumentar bastante a sua inteligência. Além de garantir a você 10% a mais de chance de acerto. Continuando, agora temos o Examen. Quando você equipa, reduzirá muito sua endurance. Porém, irá aumentar muito a sua sorte e a sua sabedoria. Além de reduzir os seus custos de mana em 33%. E por último, temos o Anima. Quando você usa, ele reduzirá muito o seu endurance. Porém, aumentará bastante a sua força. Além de aumentar a sua chance de acerto em 10%. E bom galera, esses foram os encantamentos. Eles são bem roubados quando você coloca eles em game. Os status que eles dão são muito elevados e faz qualquer classe do jogo ficar usável. Mas como obter esses encantamentos? Para iniciar, tem a primeira quest dos Helms. Que você faz ela para liberar as outras quests. Ela é bem fácil de fazer. Você precisa dropar algumas capas. E eu deixarei no comentário fixado. Onde você pega cada capa aí. Para conseguir completar essa quest. Porque se eu fosse falar aqui no vídeo. Iria demorar bastante. Após você completar essa quest. Você poderá fazer as quests dos outros Helms. E aí, que tal o segredo? Você precisa de um único item para todos os 4 encantamentos. Que é o Etero Essence. E onde eu pego esse Etero Essence, Aris? Embarra já em Tower of Doom. Eu fui em Tower of Doom 10. E consegui dropar lá. E eu darei uma dica muito útil para vocês. Juntem esse item ao máximo de 1800. Que é o máximo que você precisa para pegar todos os 4 encantamentos. Junta lá 1800 Etero Essence. E você consegue completar os 4 numa boa. Mas antes disso. Você precisa ser level 70. Ter rank 7 em Blacksmith. Além de ter as 4 classes primárias rank 10. Que são a Mage, Warrior, Healer e Rogue. Todas elas tem que estar rank 10. Após isso. Junte os 1800 Etero Essence. E parta para o abraço para pegar os encantamentos de Helm. Bom, meus amigos. O diferencial desses encantamentos de Helm. É que eles dão muito atributo para você. Tipo, força, intelecto, sorte. E isso por si só faz com que você tenha que realmente saber qual deles usar. Na classe que você está usando no momento. Porque você não pode colocar simplesmente uma classe com um atributo que ela não vai usar. Que ela não vai funcionar com ele. Cada classe reage diferente a um determinado atributo. E isso é como se fosse uma build do League of Legends. Ou se vai ter que buildar aí com os seus Helms. E se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo detalhado. Falando o que cada atributo faz no jogo. E os benefícios que eles dão para cada classe. Como em ativar baixo tiver muita gente pedindo eu trago esse vídeo para vocês. Mas em resumo é isso. Esses encantamentos são muito bons. E fortificam demais a sua classe. Dando muitos atributos para ela. Fazendo com que ela se torne muito forte. E isso combinado com os outros encantamentos de espada e capa. A sua classe se torna um monstro. Bom galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou do vídeo. Deixa aquele like para fortalecer o canal. E fazer com que eu traga mais conteúdos como esse para o canal. Se for novo por aqui se inscreva. Para não perder nenhum vídeo novo. Já que dá para eu lançar. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. E até o próximo. Valeu. Falou. Fui. Fui. Fui.